Boa noite! Estou aqui agora com a equipe F-Mex. Vem conhecer um pouquinho, gente. E de entrada temos entrega aqui. Um bem ligado. Oi, gente. Boa, com vocês. Hoje a gente tem que mudar. A gente tem que mudar para o seu guia. Temos entrevistado pela nossa segurança. Visão e segurança. Entra aí, vai estar. E o que temos? Vem aperitivo na nossa inscrição. O que é pão? O que é pão? O que é pão? O que é pão? Nosso local enxerga para a pão. Para você chegar a todos as suas fotos. Agora conheça a nossa linda parceira. Boa, nossa amiga. Como é a experiência de participar dessa aqui? Conta pra gente. Vamos lá. Viva maravilhosa. Você que está chegando a união aqui, ainda não. Estou mecendo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É só isso. Então... Muito bem.